Boa tarde, o decorador Eder Menechini troca noivo de o reis por Hugo Oliveira, seu ex-namorado 24 horas antes do casamento e mantém a cerimônia. O investimento foi de 200 mil reais em um casamento dos sonhos numa ilha tropical. Dona Edna está ao vivo na ilha, onde aconteceu o casamento, para mais informações. Boa tarde, Dona Edna. Ai, gente, que tanto de gaivota. Oi, boa tarde, Judite, tudo bem? Menina, eu já vi coisa demais nessa vida, mas dessa vez eu fiquei muito surpresa. Porque uma fonte, que eu não posso falar quem é, porque é anônima, ela me disse que o ex que virou noivo recebeu um convite com letras douradas, num papel bonito, e que ele chorou de emoção quando acabou de ler. No cantinho rabiscado no verso, estava escrito, Meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Ai, que trem bonito, gente. Eu vou pro mar. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse, meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Aos setenta e nove anos, Suzana Vieira corta a franja e diz, fico com quinze anos de idade. Dona Edna, qual é a sua opinião? Eita, qual é a sua opinião? O Ministério da Educação autorizou a substituição das aulas presenciais pelo modelo remoto. Desde então, mães têm se desdobrado para trabalhar e educar seus filhos. Qual é a sua opinião, Dona Henrique? Olha, lá em casa, é eu que ajudo, o Matheus e o Cauã. A gente recebe no WhatsApp as tarefinhas, aí vai vindo aquele tanto de coisa, de coisa, de coisa, e a avó fica doidinha, estressada, porque a gente não aguenta, né? Muita coisa para fazer assim, fazer arroz, feijão, fazer tarefa, o menino que você vê no WhatsApp bem penteado, é porque o pai, a mãe e a avó cuidam, porque só a avó não está dando conta. Eu estou querendo tanto auxílio, gente, eu auxílio a avó, porque para aposentar, eu acho que depois que embarcar que eu vou. Ai, não estou aguentando. Ô, Dona Edna, você ficou linda de frango. Ai, obrigada, 15 anos mais novos. O Judite News vai ficando por aqui. Obrigada.